a galera temporal pesada aqui na área central de brasília passando em frente o governo a sede do governo do brasileiro e olha só como é que tá esse aqui agora são 18 e 20 terça-feira pesado né e aí daqui a pouco começa a batida carro quebrado e aqui já tem tempo tá sim agora são seis e alguma coisa não seis e vinte eu tenho acompanhado aí as informações desde a 17 alguma coisinha tá nesse esquema o palácio boriceta aqui olha como é que dá isso né né mas fazer o que né vamos tocando o barco e vamos ver o que que tem pela frente então é isso registro feito vamos seguindo forte abraço canal edilio andrade fazendo rastro e pelo df vamos junto